Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot, continuando aqui as tiragens para a terceira rodada da Copa do Brasil, o jogo é Sampaio Correia e Fluminense, o jogo será nesta quarta-feira, dia 1º de maio, às 16 horas, Sampaio Correia recebendo o Fluminense no jogo de ida, o primeiro jogo de dois jogos, e aí pessoal, quem vai vencer essa partida, deixe aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o placar de Sampaio Correia e Fluminense? Vamos lá então, vamos começar com o Sampaio Correia recebendo o Fluminense, o Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, terceira rodada, Copa do Brasil, é o jogo de ida, o Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, Copa do Brasil, terceira rodada, o Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, vamos ver aqui no Pará de Cigano para o Sampaio Correia, olha a carta da lua, a carta do homem, a carta do sol, a carta do livro, a carta da estrela, a carta da foice, a carta dos peixes, a carta do urso e a carta da tempestade, pessoal, o Sampaio Correia tendo condições bem favoráveis aqui, começando com alguma questão de insegurança no início com a carta da lua, mas trazendo já questões favoráveis, a carta do sol já vem logo em seguida, também a carta da estrela centralizando, alguns cortes talvez tragam mais possibilidades ainda para o time do Sampaio Correia, né, tentando buscar controle nessa partida, mas lá no final, pessoal, a carta da tempestade, né, talvez alguma situação não venha aí lá no final da forma de que o Sampaio Correia esperava, né, começando não tão bem assim, tendo questões favoráveis durante todo o jogo, e no final, alguma situação que talvez tragam aí dificuldades para o time do Sampaio Correia. No geral, jogando bem, só as penalizações que são um pouco mais difíceis aqui para o Sampaio Correia. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Sampaio Correia. O Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, é a terceira rodada da Copa do Brasil, o jogo de ida, o primeiro jogo de dois jogos. O Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, quarta-feira, dia 1º, às 16h. O Sampaio Correia vai vencer o Fluminense, vamos ver aqui no tarô, três cartas. Olha, a carta da Justiça, a carta do Enforcado e a carta da Estrela. Como eu falei, confirma, né, a questão de que o Sampaio Correia pode jogar bem, né, pode trazer até uma questão favorável, mas a carta do Enforcado também traz a questão de se sentir prejudicado, talvez possa ser no resultado final, né. Como eu falei, jogando bem, tendo condições favoráveis, mas talvez não segurando o resultado. Então, tem a carta do Sol, tem a carta da Estrela, que são cartas positivas, mas finalizando com a carta da Tempestade, né. Então, no tarô também, né, pessoal, a carta do Enforcado, o resultado possa vir de forma justa, jogando bem, mas que talvez no final não tenha aquele resultado que o Sampaio Correia esperava. Mas, no geral, sim, tem condições. A gente vai ver para o Fluminense para ver aqui realmente quem pode vencer essa partida. Vamos lá, então, para o Fluminense? Bom, pessoal, vamos lá, então, Fluminense jogando contra o Sampaio Correia, nessa quarta-feira, dia 1º, às 16h. E aí, pessoal, quem vai vencer essa partida? Deixe nos comentários para quem vocês estão torcendo e qual vai ser o placar de Sampaio Correia e Fluminense. Sampaio Correia e Fluminense. Vamos lá, então. Vamos lá, o Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. Copa do Brasil, terceira rodada. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. O Fluminense enfrentando o Sampaio Correia fora de casa. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. Vamos ver aqui no baralho secano para o Fluminense. Olha, a carta do chicote, a carta dos pássaros, a carta do buquê de flores, a carta da cruz, a carta dos trevos, a carta da estrela, a carta da foice, olha, a carta da tempestade também, e a carta da correspondência, né, pessoal? Então, aqui para o Fluminense também tem questões favoráveis, mas também tem questões um pouco mais difíceis, né? Começando, brigando bastante, a questão do entrosamento dos jogadores, trazendo questões favoráveis, mas tem sacrifícios, tem dificuldades. Também tem a carta da estrela, também tem situação de dificuldades. Aqui finaliza com a carta da correspondência. Talvez a questão da comunicação entre os jogadores esteja um pouco mais positiva em relação ao Sampaio Correia. Alguns cortes necessários para essa partida. Vamos ver aqui no tarô, três cartas do tarô para o Fluminense. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. Copa do Brasil, terceira rodada, o jogo de ida. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. O Fluminense vai vencer o Sampaio Correia. Aqui no tarô, três cartas para o Fluminense. Olha, a carta do louco, a carta da roda da fortuna e a carta do carro. Bom, pessoal, aqui no tarô com duas cartas mais favoráveis, né? Eu vejo um pouco mais favorável para o time do Fluminense no geral. A carta do louco também, né? Arriscando bastante. Talvez tenha essa questão de tomar cuidado com os contra-ataques. Mas finaliza com a carta do carro, acelerando. Movimentação e a carta da roda da fortuna é esses altos e baixos. Mas no contexto geral eu vejo uma certa vantagem aqui para o time do Fluminense. Principalmente no tarô, né? Então, respondendo a pergunta, quem vai vencer essa partida? Sampaio Correia e Fluminense. Quarta-feira, dia 1º, às 16 horas. Eu vejo a vitória do Fluminense, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Pessoal, se vocês gostaram, deixe um like aqui que ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva no canal. Deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.